Oi minhas lindas, tudo bem? Eu sou a doutora Cris. Queria compartilhar com vocês mais uma dúvida muito frequente sobre as mamas. Eu já expliquei que a dúvida número 1, 2, 3, 4 e 5 é dor. Dor nas mamas. Mas o que é uma outra dúvida muito frequente? São sobre uma palavra que os médicos usam chamada mamas densas. Gente, o que é mama densa? Você vai lá no seu médico, ele pediu uma mamografia pra você e você de repente voltou com o resultado e ele falou assim Ah, não deu pra ver muito bem, nós vamos pedir uma ultrassom. Pronto, você já ficou apavorada, eu tenho certeza, porque eu também ficaria. A gente não sabe o que é, a gente não sabe o que tá acontecendo. Muitas vezes o médico não consegue explicar naquele momento, ele só fala que não deu pra ver muito bem. Aí você fica encanada, você chega pra mim pra fazer ultrassom, tá nervosa, já tá achando que o médico viu algum câncer ou que tá suspeitando de um tumor. Gente, quando você fizer uma mamografia e depois o médico solicitar uma ultrassom, vai falar que as suas mamas são densas, eu quero que vocês vão tranquilas, tá? O que é mama densa? O que é mama que tem muita glândula? Lembra que eu expliquei que a mama é composta basicamente por duas estruturas? Ela tem a gordura, que dá o volume, que dá o tamanho e ela tem as glândulas. Glândulas são as células especializadas, que são responsáveis pela produção de leite no momento necessário. Ela não fica produzindo leite assim o tempo todo, vocês sabem. Então, o que que acontece? Quando a gente é mocinha nova, que a gente tem lá nos nossos 15 anos, o nosso peitão não é aquela coisa dura? É duro, né? Por quê? Porque ele é composto por glândulas, tá? E o que que acontece? Essas glândulas, elas compõem a maior parte da mama. Por isso que não adianta eu colocar uma mocinha de 15 anos na mamografia. Porque ela tem o quê? Mama densa. Ela tem muita glândula. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai... Tem uma fase que a gente acumula as glândulas, depois a gente começa a perder essas glândulas. Elas vão sendo trocadas por gordura. E aí a nossa mama vai ficando mais amolecida e ela vai tendo mais gordura e menos glândula. Isso é genético, vai de pessoa pra pessoa. Não é todo mundo igual. Então, tem mulheres que às vezes com 30 anos já tem a mama com mais gordura e menos glândula. Outras tem 50, 60 anos e ainda tem muita glândula mamária. Isso é doença? Não é doença, tá bom? Então, você não vai ficar preocupado. Isso é só uma característica. É uma genética sua. Tem mulher que tem mais glândula, mulher que tem menos glândula. E o que acontece? Quando você tem muita glândula, a gente faz aquele exame da mamografia. Aquele que aperta o seio. E o que fica? Ela fica toda branca. E o que nós estamos procurando quando a gente faz uma mamografia? Um nódulo. E que cor é o nódulo da mamografia? Ele é branco também. Então, imagina a gente procurar uma coisa branca numa mama que é muito branca. Então, não fica legal. A gente sabe que a gente tem uma perda de qualidade da mamografia quando a mama é muito densa. E pra isso, como que se contorna isso? Se contorna pedindo uma ultrassonografia. Que a ultrassonografia é melhor pra quem tem mama densa. Por isso que a jovem, se precisar fazer um exame de mama, vai pra ultrasson de mama. Não vai pra mamografia. E aí, você vai lá e nós vamos olhar. E vou confirmar com vocês. Calma, fique calma. Eram somente glândulas mamárias. E realmente não tinha nenhum nódulo no meio das suas glândulas. Então, quando o médico pedir uma ultrasson pra você, falando que sua mama é muito densa, agora você vai tranquila. Ah, eu vou lá na doutora Cris e vou ficar sossegada. Tá? Então, não é porque ele viu nenhuma alteração. Não é porque ele viu um câncer. É simplesmente pra fazer uma dupla checagem pra gente poder procurar se tem alguma coisa de errado. Não porque ele tá suspeitando, tá bom? Mas sim pra gente ter a qualidade melhor do exame. Então, eu espero vocês lá no consultório. Vai ser sempre um prazer. E não se esqueça, nesses casos, leve a sua mamografia. Porque eu sempre gosto de olhar antes do exame. Pra eu entender qual foi a dúvida do seu médico na hora de solicitar. Leve também se você for fazer com outro médico. Espero vocês aqui no centro de Sumaré.